A minha árvore de amigos, existem pessoas em nossas vidas que nos fazem felizes pela simples casualidade de haver encruzado o nosso caminho, algumas percorrem o caminho ao nosso lado, vendo muitas luas passar, já outras vemos apenas entre um passo e outro, a todas chamamos de amigos, mas há muitos tipos deles, cada folha de uma árvore simboliza um deles, o primeiro que nasce é o broto de nossos pais, nos mostram o que é a vida, depois vem os amigos irmãos, os filhos com quem dividimos nosso espaço para que possam florescer como nós, passamos então a conhecer toda a família de folhas a quem respeitamos e a quem queremos bem, mas o destino nos apresenta a outros amigos os quais não sabíamos que iriam cruzar em nosso caminho, muitos deles denominamos amigos de alma, de coração, são sinceros e verdadeiros, sabem quando estamos bem, sabem o que nos deixa felizes, às vezes um destes amigos de alma se instala em nosso coração, então o chamamos de amigo namorado, esse dá brilho aos nossos olhos, música aos nossos lábios, chão aos nossos pés, mas também tem aqueles amigos só por um tempo, talvez por umas férias, uns dias, umas horas, eles também costumam colocar muitos sorrisos em nossas faces, durante o tempo em que estamos juntos, não podemos esquecer dos amigos distantes, aqueles que estão nas pontas dos ramos da árvore, que quando o vento sopra, sempre aparecem entre uma folha e outra, o tempo passa, o verão se vai e o outono se aproxima, então perdemos algumas de nossas folhas, algumas nascem em outro verão, outras permanecem por muitas estações, mas o que nos deixa mais felizes, são aquelas folhas que caíram, mas continuam a nossa volta, alimentando nossa raiz com muita alegria, com recordações de momentos maravilhosos, do tempo em que cruzaram o nosso caminho, por isso te desejo folha da minha árvore, paz, amor, saúde, sorte e prosperidade, hoje e sempre, simplesmente porque cada pessoa que passa em nossa vida é única, sempre deixa um pouco de si conosco e leva um pouco de nós, esta é a maior responsabilidade da nossa vida, a prova evidente de que duas almas não se encontram por casualidade, desejo a você que cruzou o meu caminho e que comigo deixou um pouco de si, uma vida cheia de bênçãos, de alegria e de amigos, amigos pais, amigos filhos, amigos irmãos, amigos e muito obrigado Jesus por você ser o maior amigo de todos os amigos, se cada amigo é uma folha, você é toda essa árvore Olá pessoal Restaurant Fotradera 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 Sofra Fotradera Fotradera Tração Obrigado.